O que é o Mickey Mouse? Ah, eu já ia me esquecendo. Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Misca, musca, Mickey Mouse. Repetam comigo. Misca, musca, Mickey Mouse. Legal! Legal, legal, que dia legal. Está na mão, é só ação. A gente achou a solução. Legal, legal, que dia legal. Legal, 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 legal. She's so beautiful, and I tell her everyday Yeah, I know, I know Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o mini-me But every time she asks me, do I look ok? I say, when I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing, just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl you're amazing, just the way you are Her lips, her lips, I could kiss them all day Oh, Pumba, veja só o filhotinho, é a carinha do papai E adivinha quem é que vai criar ele E aí, que? Cadê a mamãe? Cadê? Cadê o príncipe da mãe? Cadê o príncipe? Cadê o príncipe de mamãe? Cadê? 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 Cadê o príncipe da mãe? Cadê? Cadê? Cadê o príncipe de mamãe? Cadê? Cadê o príncipe da mãe? Cadê? 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 Cadê mamãe! Cadê? Cadê a coixa linda da mãe? Ai meu amor! Você quer começar? Que coisa mais linda! Amém! Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Tem um brinquedo de gente correndo na sala 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 Tem um brinquedo de gente correndo na sala